Música 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 Cadê esse rapaz? Bom dia garoto! Bom dia! Ah, já sei, vou ligar para ele Vamos Responde Música 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 Se inscreva. Finalmente cheguei por casa. Onde está? Onde está? Onde está? Não tem nada a se preocupar. Estou falando sério. Onde você está? Deixa eu estar. Relaxa. Estou em Porto Rico. Como você está em Porto Rico? O que você está fazendo lá? Olha, eu tenho coisas que fazer. Quais coisas? Você não tem nada que fazer lá. Você tem que retornar agora mesmo. Retornar? Eu não vou retornar para o Brasil. Eu vou ficar-me aqui em Porto Rico. Onde estou como homem mais livre. Especialmente de você. Livre? Livre de quê? Você me está ouvindo? Livre de quê? Droga. Você me está ouvindo? Você me está ouvindo? Você me está ouvindo? Tchau. 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 Tchau.